E aí pessoal do YouTube, chegou aqui a minha estação meteorológica da lacrosse E ela veio muito bem embalada, eu comprei lá no E-Bain Certo, aqui está ela, muito bem embalada, eu vou tirar ela aqui Tirar esses parafusos Essa aqui saiu, mas esse outro não está Está ruim que saiu, não saiu Certo Pode pendurar ela na parede, aqui tem uns furinhos aqui E também pode abrir aqui e deixar ela em uma mesa, assim em pé Certo Bom, vamos abrir lá, eu vou abrir aqui o restante Aqui vem o manualzinho dela Aqui vem o sensor Aqui é o sensor Aqui é a fontezinha Está com a fita Aqui Deixa eu tirar a fita aqui Vou botar aqui um pouquinho Só para Poder tirar a fita aqui 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 é o sensor Tem que botar a pilha E tem que botar aqui E aqui E aqui a fontezinha Que vai ligar ele Aqui a ponta que vai ligar ele, aqui o sensor, aqui a ponta que vai ligar, vai ligar ele Aqui na fonte, certo, aqui é o lugar de ligar ele, aqui na fonte, aqui, deixa eu ligar ele Aqui, deixa eu pôr aqui novamente Aqui, deixa eu ligar ele Liguei ele, agora tem que tirar esse adesivo aqui Tem que tirar esse adesivo para poder ver Esse adesivo aqui, vou guardar ele aqui E tá aqui ele ligado, não tá marcando nada porque ainda tem que configurar Vou botar as pilhas aqui, deixa eu pegar as pilhas aqui E aí E aí Já tá com a pilha Eu só tenho que ver quanto lá as configurações do manual Aqui tá aí ó, o sensor Já deu lá ó, já começou a medir lá a temperatura Umidade dentro e temperatura externa Certo? Vou botar ajustar aqui a data, essas coisas ainda Eu vou fazer Eu vou fazer E depois eu faço um outro vídeo mostrando as configurações O que é que tem a mais nessa estação meteorológica Eu ia comprar que tem a medição de velocidade do vento E direcionamento do vento E quantidade de chuva que cai né Mas tava muito caro lá o valor né Eu acabei também é Gostei dessa daqui Gostei dessa daqui por ela ter várias outras funções aqui Ela tem aqui ó O display dela Ele muda Ele muda É... Vou mostrar aqui na caixa Ele tem essas opções todas aqui no display Ele... 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 Ele pode ficar... Nessa tela Ele pode colocar essa tela Essa tela Ou essa tela aqui ó Tem muitas funções ainda que eu vou... Ele dá aqui ó Temperatura Aviso de temperatura né A temperatura você vai monitorar Uma temperatura que você quer agradável pra você E ele vai monitorar Se essa temperatura ultrapassar ou diminuir muito Ele vai dar um alerta né Tem essa... Essa... Essa outra função aqui que é Dependendo da temperatura que está Você pode deixar as janelas abertas Ou... Ele avisa né Pra fechar as janelas Dá também aqui Uma previsão se vai chover né Pra o dia seguinte Pro dia né Aqui também ó O sol O de dia O de noite E aqui ele dá né É... As opções de verão, inverno, outono Ok Muito legal essa... Muito legal essa... Essa... Estação Aqui também ó Você pode ver aqui que ela tem essas opções de tela Ela pode... Mostrar aqui... Tá com luz ó... Tá vendo? Ela pode... Chuva... Vai chover... Vai chover... Ela dá essas imagens aqui ó... A noite... A lua né... Você vê ali o detalhe da lua... Tá vendo ó... Se vai chover a noite... O inverno... No meu caso aqui que é nordeste... Não vai ter neve né... Mas... Pessoal aí do sul né... Tá tendo neve... Pode ter essa previsão aí... Nessa estação... Tá bom gente? Eu vou fazer aqui agora... As configurações... Da estação... E depois eu boto algum detalhe aí... No... No... Um outro vídeo aí... Tá bom? Até mais...